Olá pessoal, eu sou Spartan Dark e bem-vindos a FIFA 18, ok, não é ainda o jogo, ainda é apenas o demo, eu ainda não joguei, vocês certamente já devem ter visto, isto acho que já saiu há algum tempo, quer dizer, há algum tempo, aí é uma semana ou duas, não tenho certeza. O FIFA 18, em princípio, eu devo conseguir obter a chave ou o download, não sei como é que o Origins funciona, mas acho que é para download, eu devo conseguir ter dia 22, porque eu tenho a pré-reserva, que já foi paga, e portanto lá para dia 22 é que devo ter acesso ao full game. O FIFA 18, o demo, eu ainda não joguei, já vi que temos aqui o nosso Ronaldo, eu vou ter também aquela ativação que é o Ronaldo e o, quer dizer, são os dois Ronaldos, o Ronaldo português e o Ronaldo brasileiro, o antigo que eu gostava imenso, mas que infelizmente, e também derivado das lesões que ele teve nos dois joelhos, não conseguiu fazer mais, e mesmo assim fiz muito mesmo. Agora, novas funcionalidades, a energia e a animação real dos jogadores, revisão do dribble, eles há de ter aqui bastantes novidades, novo time no Ultimate, apresentação de encontros de futebol, Ronaldo noz, Nazário, é aquele que eu vou ter como empréstimo depois na Ultimate Team, mais formas de jogar, entretanto depois vejo melhor isto, agora quero mesmo experimentar o demo, e quero muito fazer a caminhada do Hunter. Eu já vi, como para o FIFA não, eu já vi que, se tem falado muito do Hunter, eu não joguei, na versão anterior experimentei, mas não joguei nada de especial com o Hunter, nós temos então que fazer, de certa forma, a vida futebolística do Hunter, e vamos, acho que é só a Inglaterra, não sei, eles estavam a falar agora que se calhar poderia acontecer uma contratação no estrangeiro, não faço ideia, não estou muito dentro, está altamente, a caminhada ao regresso de Hunter, está muito bom mesmo, comprar o FIFA, isso já tem, obrigado, agora clássico, já não me lembro das teclas sequer, era o Nike, é um, será que temos os nós portugueses? Não, opa, Liga Mundial, não dá para mudar, queria mudar o resto do mundo, como é que eu mudo isto? Dá, sortear, selecionar, X, X vai para aqui, né? Ah, se calhar não dá para mudar, queria pôr uma equipa, sei lá, fosse portuguesa, se não dá, então vamos pôr, eu vou jogar com o Real Madrid, já agora experimento o Ronaldo, e temos o Barcelona, não, o Manchester também é fixe, não, então vamos pôr o Manchester, ok, eu vou jogar de branco, o Manchester vai jogar de vermelho, vamos ali já o nosso Ronaldo, o Ronaldo, não é para pôr a equipa, só quer ver os jogadores, ok, se vocês são rápidas, durante o jogo, pôr, hehehe, não vou ter que outro final, Benzema, Bale, Modric, Casemiro, Navas, hoje temos o Ramo, Marcelo, o Varane, o Varane está bom, e o Carvajal, ok, vamos lá jogar, isto está para mudar, não sei se estou a jogar profissional, semipro, dá para pôr aqui, classe mundial, legendário, não sei se estou tão bom, classe mundial, vamos apostar na classe mundial, também se perdermos, olha, estamos só a treinar, portanto não conta, não conta, ok, isto não vou mudar nada, vou deixar como está, e depois se tiver que mudar alguma coisa mais tarde, logo vejo, Ramatas avançados, ui, o que é isto? 1, agora foi para cima, pum, oh cara, são oposta, toma, eu estou a fazer isto, o que é, Ramatas, ah, ok, vamos lá, mas é a jogar, agora vamos lá isto, Hello everybody, Martin Tyler here, along with Alan Smith, and welcome to the Santiago Bernabeu Stadium, Santiago Bernabeu Stadium, Ok, o que temos, Martin Tyler, Alan Smith, muito bem, senhor, meu senhor, Um honra, não é, de estar aqui, no Bernabeu Stadium, é um estadio de futebol icónico, o Real Madrid está por tanto que está bom no jogo, Não tem engraçado vermos os gráficos, porque nós conseguimos, de há uns anos para cá, conseguimos perfeitamente ver quem são as vedetas, sem necessidade sequer não aparecer o nome, Ah, os jogadores a seguir, larga o meu menino, pá, sinceramente, Os gais que fizeram a estátua na madeira, tinham que seguir aqui, quase e tão, é, aquela estátua vamos a contar, E aí quem são? E aí quem são? E aí quem são? Bem, bem simples, eles são um dos mais famosos clubes de futebol do mundo, não é? Talvez o mais famoso? E aí quem são? E aí quem são? Vamos passar então aqui à frente. Tony Kroos começa com o Luka Modric no centro de futebol. Karim Benzema é o melhor que ele está hoje. Eu já não me lembro das teclas. Portanto é possível que Balbora matareia, mas tudo bem. Aqui é o Casemiro. Tony Kroos. Vamos embora. Já foi. Já foi, Bale. Bumba. Bale. Bum. 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 Bum já um golinho. Ah Ronald vem pescar, pá. Não fico só a mama. Ui. Ah que graças. E eles devem estar a melhor para este jogo. Boa. Boa. Nossa, nossa. Vamos para o Ronaldo. Ui. Ui. Já foi. Já foi. Ai. Que graças. Bolas, pai, iam ficando com a bola Vem, ganha, vem jogar Farnal novamente Ui, caraças Qual o passo, Farnal, doção Já foi para o mar, já foi Caralho, foi legal O que é isto? O que é isto? A bola, pai Voleminha Voleminha Estou procurando a Cristiano Ronaldo Estou procurando Ah, nossa Ah, cara Caraca, mena É o que é a espaieta, cara, do tamanho Não sei se ele está indo, e você pode ver porquê Com esse esforço, o Walev tem que perder E muita invitação para apelar no Alonso Não há nada de errado com a bola Mas, o Tepinco, vai se o Alonso Você vai ter uma boa defesa, pai Não sei se é da tática Vamos, 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 vamos. Boa, boa. Que estúpido, que estúpido. Que graças. Vai, 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 vai. Bora, bora para dentro. O que é isso, senhor árbitro? O que é isso? Bora, bora Cristiano. Ah, que merda. Fogo, daram-lhe um pouco. O cara, essas noveiras não fizeram nada. Ai, 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 ai. Tá, tá. Ah, pois é, pois é. Que mobez. Uma ganda tarefa no meu jogador. Um pecado de varar ao vermelho. Ora, Marcel. Rams, ali para a mãe, ali para a mãe. Boa. Vamos embora. O que é isso? O que é isso? Ui, ui. Ai cara, pega o gás, pega o gás, não deixe o Lacucu, Lacucu Ih, 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 nossa, nossa, o que é isso? É só ganhar a bola, cara Tira, tira, boa Caraças, caraças, ai minha das vezes, meu É só ganhar o crédito por ter um go Mas não há nenhum objetivo Sim, ele tomou a responsabilidade, não é? E ele esperará que seja um pouco melhor na próxima vez Vamos lá, vamos lá Vem pescar, Ronaldo Ah caraças, surquitos Merda 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 Quicaria, quicaria Tom, tom Oh caraças Isso Era 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 Ah Quase Eu Pirando Stopando o passeio e chegando com um bom pedaço de antecipação. Camion Strong, procurando para jogar o caminho. Ah, já fomos. Fora o jogo, fora o jogo, fora o jogo. Não, não. Merda, merda. Onde é que ele veio? Ah, poça. Deixa o meu jogador ir assim. Estupidez. É preciso uma erreira. Vem lá do fim do mundo. Vê-se de fazerem bem os passos para... Ah, Modric, poça. Ui, ui. Ai, caraças. Outra vez erreira? Não, queres ver aí. Os avançados não fazem nada. Vem ali o senhor. Quase da... O que é isto? Que merda, pá. Ah, queres que este gajo? Isto o que? Deixar o... Deixar dar um bijinho, não? Eu tenho certeza. Ui, 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 ui. Nossa, é nossa. Ele está vindo para frente. Este é o danger. O deficiar está marcado. Também estamos em classe mundial, não é? E eu já não joguei menos tempo. Temos o que ir. Ainda nem fizemos um remato de jeito, caraças. Temos nada de jeito ainda. Voltar ao jogo. E... Isto é a saída da bola que a gente tem. Eu já não joguei há algum tempo, portanto... Também é normal que esteja aqui. Mas arrasca-me. Mas eu não tenho ali a frente, caraças. Também tem os dois trinhos, né? É complicado jogar contra eles. Oh, que merda, pá. E depois este espaço da tanga. Oh, Bellamy está quieto, pá. Oh, Bellamy está quieto, pá. Oh, Bellamy. Oh, cabeludo. O Mania Matic. O Mania Matic, pá. Espetáculo. Antigo jogador do Benfica. Quer dizer, Bellamy Fantástico já foi para Chelsea também, né? Ah, que mal passe. Que mal passe não é boa coisa nenhuma. Ih, catanga. Ah, foste. Ih, cariços. Olha aí. Vamos lá. Agora é que vai ser, olha. Uma jogada de ouro, hein? Uma jogada de ouro. Uma jogada de ouro. Aqui é Casimiro. Oh, caralho. Esses... Esses caras não sabem passar a bola, pá. Rafael Varad. Tony Kroos. Ataca agora. Ata... Ah, caralho. Quase, quase. Que era, Benzema. Agora estamos no contra-ataque. Está quieto. Está quieto. A intenção do passe. Vamos embora. E isto é o que esperas do Real Madrid. É o que esperamos, não é? Estes passos de merda é o que esperamos. Ui, já fomos. Ui, sei, 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 sei. Marcial. Gol. E ele vai 2 agora. Pegue a chance. Ui, ui, ui. E isto realmente dá-lhes muito mais de uma base para o resto deste match. Vamos lá, vamos lá. Não está nada perdido, hein? O jogo ainda tem muitos minutos. Tem muitos minutos. Tem muitos minutos. Uh. Oh, Ronaldo. Fecham para fugir, pá. e assim não posso passar a bola? Ai, o cara se tem muito leu mãe. Haha, desculpas. Oh, ui, uiw. Bira a bola, galera. Não deixe este gás... instance! Como é que ficou com a bola? O que é isso? O que é isso? Era sempre agora, não? Isto itam na valida é alegosing. A visualica é considerada, consegue ositzer People Society pintade entendeu. A recepção individual, que você não conseguiria no final. Ele está recebendo uma ovação agora quando a substituição foi feita. Sim, e bem-deservado também. Um forte contender para o Mano do Mato. Segundo poste. Toma! 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 Toma, querido! Muito bem, Modric. Muito bem. Ainda vamos virar este jogo. Ainda vamos virar este jogo. Muito bem jogado. Mas cada um mais pequeno que eu tenho aprendo. É que maraca de cabeça. Ai, que garante! É, eu sei que tu és baixinho. Ah, mas é baixinho. Mas ganhas de baixo de cabeça. O Benzema. O Benzema. Modric. Vamos para o ataque agora. Agora, vim para o ato. Ah, Benzema. Não podia ter ido tanto. Isso é um ótimo ato. Passava a bola de desmarcação. Lá para o meio deles. Romelu Lukaku. Não dá, pá. Ui, 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 ui. Forjou? Muito bem. Sei que eu gosto. Também vou fazer substituições agora. Só mesmo para experimentar. Está muito bonito para aí já. Estou a gostar. Estou a gostar é do resultado. Sei que não está bonito. Ok, ok. Venham pescar. Vem pescar. Vem pescar. Vem pescar. Ai, o Caruxas. Ah, que mau passe. Como é que fazes isso, Baila? Como? Boa. Boa. Falta. Falta. Boa. Boa. Bora, bora. Ganhou, ganhou. Ah, Katanga. 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 Vem que está aqui. 39. Ah, vai ficar 2-1. Carga na mesa. Ui. Ui. Isto. 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 Lukaku. Uuuu. Uuuu. Lukaku vai pôr a bola no cu, calvarão. Tadinho do Varane. Isto não se faz. Isto devia ser falta. Isto devia ser falta. Isto devia ser falta. Ronaldo. Fizeste nada. Ronaldo. Também nem passei a bola, queresse. Lomarinho. Está fixe, está perfeito. O que temos mais? O que foi? Resumo. Minha defesa será isso? Ah, não. Isto são os golos? Não. Só a minha defesa. Minha defesa. Meu poste. O golo. Meu golo foi do Guerreira. Está bem. Eu acho que vai ser difícil um remato à baliza, que não deve ser. Não me lembro. Ah, está o resumo. Não é isso que eu quero. Eu queria ver as estatísticas. Três remates para a baliza. Estou mal jogado, mas tivemos espaço de bola. Tivemos mais espaço de bola. E ali, quem foi melhor? Quem foi? Ah, pois é. Luka Modric. E ali, quem teve melhor desempenho? Ah, pois é. Carvajal. Tudo, tudo. Tudo ali nosso. Só não tivemos fei-golos. Acho que foi uma pena. Mas pronto. Novas cenouridades. Porto se rende na mesa melhor do mundo. Novos sistemas de cruzamentos. Isto é ok. Parece início, não é? Já. Muito bem, pessoal. Fizemos aqui o nosso demo. O jogo está muito bom. Graficamente ainda me parece muito à semelhança do anterior. Também não dá para analisar muito. A jogabilidade está excelente. Eu acho que eles têm melhorado bastante com os conteúdos. Isso é talvez uma das principais razões pela qual eu saí do PES. E estou agora a jogar FIFA. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Se ainda estás aqui, deixe já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like neste vídeo. A partir do dia 22, 23. Eu possivelmente não vou conseguir fazer logo. Eu não vou conseguir fazer logo no primeiro dia o vídeo. Vou tentar. Mas possivelmente não vai dar. Mas pronto. Pois entretanto, a partir dessa data, começarão a sair aqui a nossa caminhada do Hunter. Por acaso não sei se dá para chegar. Não. Dá? Mas pronto. Também se der eu não vou pôr. Vou depois pôr mais tarde. Já. Eu vou sair. Não dá para sair. Eu não quero ver. Quero depois ver tudo de seguido. A nossa caminhada do Hunter. E pronto. Estarei cá. E espero que vocês também. Por hoje é tudo. Enquanto a vocês. Beijo-vos no próximo vídeo. Tchau.